Fala galera, nesse vídeo a gente vai conferir uma lista com os 15 jogos mais promissoras que apareceram na E3 2021. Já se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo para ajudar no engajamento e bora lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Time for justice! The fate of the free-thinking world is in your hands. I'm afraid that means the dead letter offers for you. The mission is falling apart. A Psychonaut must always remember how to roll with it. A CIDADE NO BRASIL 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 You feel that one of us ready Will sacrifice more What vaccine you say alright? Orhambacl Oh, listen on! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri